Então, dia 26 de agosto de 2019, aula de Embriologia Geral para a turma 12A da Biologia. O assunto hoje, genital masculino. Já falamos do feminino na aula para as duas turmas juntas. Antes de começar, preciso lembrar para vocês uma coisa. Dos questionários, não se esqueçam dos questionários. Todo domingo vem esse questionário da semana. Toda semana tem questionários. Então, se você deixar de fazer, é um ponto que vai embora e que depois vai fazer falta para você lá na frente. Então, não deixem de fazer os questionários, não se esqueçam. Bem, então genital masculino. Genitália externa. E genitália interna. Vamos começar com a genitália externa também, igual a gente começou no feminino. Externamente, a gente tem duas regiões. Uma bolsa, onde ficam os testículos. Os testículos ficam internamente. Então, testículo é a genitália interna. A bolsa, onde ficam os testículos. Aquela bolsa de pele que pende entre as duas pernas. Chamada bolsa escrotal ou escroto. Genitália externa. Ela está para fora. Então, genitália externa é o escroto ou bolsa escrotal e o pênis. Bem, vocês já pensaram por que você precisa ter a região onde são produzidos os gametas masculinos do lado de fora? Pensa bem. Fica desprotegido, não é? Fica numa bolsa que é externa. Uma bolsinha de pele. Então, essa bolsa de pele, na realidade, ela funciona porque você, ao colocar as gônadas, o local de produção dos espermatozoides para fora, você tem um mecanismo melhor, mais facilitado para controle da temperatura. Porque os espermatozoides vão ser, só são feitos, só são produzidos, se a gente tiver uma temperatura em torno de um grau e meio mais baixa do que a temperatura do ambiente. Então, se a nossa temperatura é aí 36 graus e 36 graus e meio, você vai ter 35 graus aproximadamente para a produção dos espermatozoides. Mais baixo que isso, eles morrem. Acima disso, eles morrem. Então, você tem um mecanismo de controle muito bem feito nessa região da bolsa escrotal para proteger os espermatozoides da uma distribuição por uma temperatura muito elevada ou por uma temperatura baixa. O que, na realidade, acontece é que a bolsa... Deixa eu pegar um modelinho aqui, ao invés de fazer um desenho. Não, dá para fazer um desenho. Então, você tem o quê? Em cá, você tem uma bolsa. Assim, né? Aqui você tem um testículo, aqui um outro testículo, local de produção dos espermatozoides, e um local de maturação, que é o epidídico, que vem daqui e vem para cá. Dois, está vendo? Um de cada lado. E aí tem um tubo que sai daqui e passa por uma região, por um canal inguinal, onde ele vai entrar para dentro do corpo. Esse tubo que está fazendo esse caminho, é um tubo do deferente. Daqui a pouco a gente dá um reforço no nome dele. E aí, o que que acontece? Para as coisas funcionarem, você tem músculos aqui, que vão fazer o quê? Esses músculos, eles vão subir e descer os testículos. Ou seja, para trazê-lo no frio, para perto do corpo e no calor, para longe do corpo. Então, quando está frio, o músculo se encontra e puxa para cá. E você tem um outro músculo aqui, na região dessa pele aqui do escroto, que ele junta tudo. Então, esse músculo vai para o chão, junto com esse de cá, você aproxima o seu testículo do corpo para o frio. No calor, ele fica frouxo. E aí, ele fica mais fresco. Está certo? Então, é um mecanismo interessante de controle de temperatura. Além disso, você tem um monte de vasos sanguíneos aqui, que fazem uma coisa, um fluxo que a gente chama contra-corrente. Ou seja, você tem sangue entrando e saindo próximo um do outro. E aí, ao fechar vasos que estão entrando e saindo, você consegue dar calor ou tirar o calor dessa região. Então, é uma forma interessante de você controlar essa temperatura. Não é só a gente que tem esse fluxo contra-corrente de sangue para controlar a temperatura, não. Morcego tem na asa. Elefante tem na orelha. Baleia tem nas barbatanas. Então, nas nadadeiras dela, ela consegue controlar a temperatura. Já pensou num cachalote mergulhando aí a 2.000, 3.000 metros de profundidade? É uma bolinha de gordura, né? Mas, ele tem as extremidades. E nas extremidades, ele poderia perder esse sangue. Poderia perder, o sangue poderia esfriar na extremidade e ele ter uma necrose daqueles membros. Então, justamente por isso, ele consegue retirar o sangue, o excesso de sangue ali, deixar o mínimo necessário naquela região enquanto ele está mergulhando para que ele não tenha essa perda. Tá? Ou, e consegue também, quando é necessário, esquentar aquele membro ali através do fluxo de sangue dele. Então, esse controle de temperatura, esse fluxo contra a corrente, que se vai ter artérias ao lado de veias, também estão presentes aqui e a gente consegue controlar essa temperatura na região do escroto, essa bolsinha que está aí. Bem, além disso, a gente tem o pênis. Para o pênis, eu gostaria de mostrar um modelo aqui para vocês. Vou pegar aqui. Já de uma vez, já adianta. Na realidade, eu vou pegar dois. Um e um. Se nós olharmos o pênis, então, cilíndrico, uma pele, uma região mais ampla na ponta, que a gente chama de cabeça ou glândia, envolta por uma dobra de pele, que é o prepúcio. Tá aqui. Cilíndrico. E lá dentro dele, nós temos três regiões. Duas em cima, que a gente pode ver aqui. Duas em cima. Estão aqui, tá vendo em vermelho. São os chamados corpos cavernosos. Eles que vão controlar a ereção do pênis. Assunto que eu vou falar para vocês daqui umas duas semanas. Então, essa ereção pênis é porque os corpos cavernosos vão se encher de sangue. Então, você tem esses dois aqui, ó. Esses dois corpos cavernosos aqui, ó. Tá vendo, ó. Um corte, tá vendo? Dois corpos cavernosos. Embaixo, um outro, olha. Aqui de roxo, tá vendo? Se você der uma olhada, passando no meio do roxo, tem um laranja. Esse laranja que tá aqui, ó. Então, se eu fizer um corte, olha o que eu vou ver. Os dois vermelhos estão aqui, os corpos cavernosos, que se enchem de sangue. E abaixa o roxo. Com um buraquinho no meio do roxo, passando um laranja. O que é o laranja? A uretra. Então, tá passando urina e vai passar seme no meio desse aqui. Esses são os corpos cavernosos. E esse carinha daqui é o chamado corpo cavernoso da uretra. Ou, simplesmente, corpo esponjoso. Tá? Esses dois se enchem de sangue durante a ereção. E esse aqui não. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o pênis. Então, genitália externa é assim. Genitália interna. Aí eu retorno para aquilo que eu contei para vocês. Você tem... Vamos começar por aqui, ó. Duas bolinhas, tá vendo? Uma de um lado, outra do outro. Que são os testículos. As gônadas masculinas. Ou seja, local de produção dos espermatozoides. Depois, você tem um local de maturação que tá aqui, ó. Esse local de maturação é o epidídimo. Os espermatozoides que vão levar uma semana para ser produzidos aqui no testículo. Permanecem três meses amadurecendo no epidídimo. E ficam aqui embaixo, ó. Na cauda do epidídimo. Quando você vai ejacular, eles são liberados por esse ducto que tá aqui, ó. Que é o tal do ducto deferente. Gente, é aquele que eu contei para vocês. Que atravessa aqui, ó. Sobe, tá? Bem, se você não for ejacular os espermatozoides que você produziu. Eles vão ser destruídos aqui naturalmente. Na cauda do epidídimo. No final do epidídimo. Vai ejacular. Os seus espermatozoides sobem pelo ducto deferente. Que dá uma volta, tá vendo? Por trás da bexiga. E aqui vai se encontrar nessa glândula aqui grande, ó. Em amarelo. Essa glândula em amarelo é a próstata. Então eu falei de... Testículos. Falei de epidídimos. Falei de ducto deferente. E agora eu vou começar a falar das glândulas sexuais acessórias. Glândulas sexuais acessórias. A primeira delas é a próstata. Que é uma só. Tá aqui, ó. Amarelo, tá vendo? Próstata. Certo? Bem. Chegando na próstata, duas outras glândulas. Tá vendo aqui, aqui, ó. Essas glândulas aqui são as chamadas vesículas ou glândulas seminais. As vesículas seminais são duas. Número par. Se chamam assim porque elas produzem 60% do sêmen. A maioria do sêmen, do esperma, vem delas. Então, vesículas seminais. Aqui, ó. Glândula exócrina, tá vendo? Olha aqui, ó. A região do ducto dela, tá vendo? Aqui, aqui. Tá? Próstata tá aqui. Certo? Bem. O que que a vesícula seminal produz? Um monte de coisa. Mas, ela produz uma coisa importante que é frutose. Essa frutose vai dar energia para os espermatozoides. Frutose é açúcar das frutas, não é? Ela dá energia para que o espermatozoide possa bater a sua cauda, se movimentar. E sobreviver enquanto ele está no sêmen. A próstata produz várias coisas. Entre elas, compostos alcalinizantes. Para o quê? Diminuir a acidez da vagina e do útero. Porque uma proteção, a gente vai falar depois sobre isso. Uma proteção que as meninas têm para evitar contaminantes, micro-organismos, entrarem no interior do seu sistema genital, é ter uma acidez elevada. Em torno de 3,5, 3,8 na região da vagina e do útero. Principalmente naquela região inicial, o colo do útero. Então, o que que acontece? É, tem essa acidez elevada. E tendo essa acidez elevada, você evita micro-organismos. Evita doença. Mas, por outro lado, tem uma chance de você matar os espermatozoides. Para evitar a morte desses espermatozoides, a próstata produz compostos alcalinizantes. E ambas, tanto próstata quanto vesícula seminais... Por favor, comprar um abacaxi para mim, alguém? Além disso, essa região aqui, essas duas também, vão produzir uns compostos chamados prostaglandinas. O que que essas prostaglandinas fazem? Várias coisas. Nós vamos ver depois. Mas, entre elas, as prostaglandinas fazem contração de músculo liso. Opa! Eu já falei de músculo liso hoje, não falei? Onde tem músculo liso? No miométrio. Então, quando o cara ejacula, que o sêmen entra para dentro do útero da menina, a próstata glandina que está no sêmen faz o útero, contrai. E quando o útero contrai, o que que ele faz? Puxa para dentro o sêmen, os espermatozoides. E assim facilita a movimentação dos espermatozoides no interior do útero. Próstata glandinas. Tanto de próstata quanto de vesículas seminais. Hoje, a gente sabe que a vesícula seminal produz mais próstata glandina do que a próstata. Mas o nome, olha o nome do composto. Próstaglandina. Próstata de próstata. Glandina, glândula. Glândula próstata. Composto produzido pela glândula próstata. Descobriram na próstata, depois descobriram que na realidade é produzido mais ainda na vesícula seminal do que na próstata. Por último, um outro tipo de glândula, chamado glândulas de couper. Também chamada de glândula bubo uretral. Essa bubo uretral, essa glândula aqui, olha, que fica aqui, olha, na base do pênis, está vendo? Duas bolinhas, dois bubos, que desagam aonde? Na uretra. Essa glândula, ela vai servir para lubrificar a uretra peniana. Ela vai limpar essa uretra à medida, um pouco antes da ejaculação. Os meninos sabem disso. Antes da gente ejacular, sai uma aguinha pela cabeça do pênis, não é isso? Essa aguinha é o quê? É a bubo uretral lavando o seu pênis. Tirando sujeira que está ali. Lembra que no pênis passa urina? Urina é sujo. Então, passa, tem que lavar para não matar os espermatozoides em contato com esses restos de urina. Além disso, nessa bubo uretral glândula de Cooper, tem compostos lubrificantes que vão servir para lubrificar a passagem dos espermatozoides no interior da uretra peniana, que é chamada também de uretra esponjosa. Bem, lá na aula gravada, eu falei uma outra coisa sobre a glândula de Cooper. Lembra disso? Contei para vocês que ela está relacionada com casos de gravidez indesejada. Tal do coito interrompido. Ou seja, quando o cara retira o pênis e goza fora. Só que quando ele faz isso, ele já jogou no interior do útero, quando lavou aquela região, espermatozoides, que às vezes ficam em reentrâncias que tem nessa uretra. Principalmente nessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Perto da cabeça do pênis, perto da glândula. Uma região em que a uretra se alarga. Chama fossa navicular. Então, passa, os espermatozoides vivem três dias aqui dentro. Então, se o cara se masturbou ontem, teve uma relação sexual ontem, os espermatozoides são todos aqui. Agora ele vai ter uma relação sexual desprotegida e vai fazer o que a gente chama coito interrompido. Retira o pênis e ejacula fora. Só que quando ele ejacular, já caíram os espermatozoides no interior do útero. O interior da vagina. E dali for o útero. E aí, existe uma chance boa da menina engravidar. Na hora que eu falei lá na aula, eu contei que quem age nesses momentos é o capeta, não é isso? Ou a famosa lei de Murphy. Ou seja, se for para dar errado, vai dar. Então, se vai jogar no interior do útero, de 20 a 30 mil espermatozoides, é pouco em comparação com o resto. Mas lembra, é para dar errado, vai dar. Então, existe uma chance de menina ficar grávida por causa de uma besteira dessa. Tá? Coito interrompido, então, não aceite. Tá bom? Tudo bem, tranquilo? Era o genital que eu precisava contar para vocês. O que eu vou fazer depois? Nessa aula aqui, eu não estou mostrando duas coisas. Não estou mostrando as gônadas, concorda comigo? Não estou falando sobre o ovário e não estou falando sobre o testículo. Na hora que a gente for falar sobre gametogênese, eu vou mostrar o ovário e vou mostrar o testículo também. A partir da semana que vem. Tudo bem, tranquilo? Tá? Bem, alguma dúvida? Vocês viram o vídeo e viram a aula. A aula resumida. Alguma dúvida? Nada? Tranquilo? Dá para entender? Então, hoje, nós vamos fazer uma atividade aqui. Conforme eu disse para vocês, vai ter sempre uma atividade para procurar fixar o conteúdo que vocês aprenderam. Hoje, nós vamos fazer uma coisa que vocês vão ter que fazer aí ao longo do curso. Quem já fez uma matéria comigo, sabe. Tem uns anos já que a gente anda fazendo assim e tem funcionado. O que eu tenho? Ah, por sinal, eu até estava ontem. Porque funciona, a minha cabeça funciona assim. Aquelas coisas que eu passo com preguiça, fugindo delas o dia inteiro de pensar, eu penso na hora que eu deito. Aí eu deito, minha mulher deita, dorme, minha filhinha deita, dorme, e fico lá, olhando para o teto e pensando na vida, nas coisas que eu tenho que fazer. Aí, quando o negócio dura muito, uma hora, duas horas, três horas, eu pego o celular e anoto. Ah, isso aqui eu tenho que fazer, não preciso pensar mais. Isso aqui eu tenho que fazer, não preciso pensar mais. Estou contando isso para vocês porque de ontem para hoje eu estava pensando em uma coisa. Existe aí, eu e o Samuel estávamos conversando, sobre as novidades. Primeira das novidades, é importante falar, eu sei que vocês são espertos, mais espertos que a gente, e que vocês ficam sabendo das coisas mais rápido que a gente, mas, como é uma novidade, às vezes nem todo mundo sabe. Existem novidades importantes no curso de vocês. Curso da UFLA. Primeiro deles, e o que eu achei mais legal, uma das coisas que eu achei mais legal é que acabou com aquele negócio de trancamento. Lembra como é que era? Minha disciplina era super comum acontecer isso. Várias pessoas se inscreviam, como esse menino que eu brinquei mais cedo, se inscrevem na matéria, não aparecem e nem aparecem para trancar. Hoje em dia, se você tiver, não é assim, Samuel? Acho que é assim. Se você tiver uma justificativa, você pode trancar a matéria uma vez. Se tiver uma justificativa, tem que ir lá, apresentar a justificativa, que vai ser analisada, etc, etc, que você pode trancar. Depois, se você não trancar, ou se você já estiver trancado, você é reprovado por, me chama por ausência? Desistência. Não acho que não é desistência, não tem uma outra... Tem uma outra... Tem uma outra... Eu acho que é uma outra palavra. Não é... Eu acho que não é desistência. Desistência é como era antes. Abandono. Abandono. Essa é a palavra. É a reprovado por abandono. E esse, reprovação por abandono é... Você perde a prioridade, ele vai para o seu currículo, tá? Então, tudo isso é péssimo. A gente estava brincando. Imagina você fazer um mestrado. Na hora que você entregar o currículo lá para o cara analisar para você fazer o mestrado, ele vai olhar e fala assim, Ué, mas você tem 12 abandonos aqui? Reprovado 12 vezes por abandono? O que que acontece? Você vai abandonar as matérias daqui também? O cara vai te perguntar, é claro. Tá vendo? Justamente para evitar esse tipo de coisa. Gente que vem... Como eu tenho muita gente aí... Ixi... A gente está falando desse menino aí mais cedo... Mas tem uns aqui, uns casos que eu sei... Eu sei até o nome da pessoa. Tem uns até... Eu sei quem é. Mas a pessoa se matricula e desiste. Matricula e desiste. Agora é o abandono. Perfeito. Então, vai estar na sala. Quem tiver afim de fazer a matéria mesmo. Quem não tiver afim de fazer, não matricula. Tá? Talvez um dos motivos da sala estar mais vazia seja esse também. Então, quem está fazendo é porque quer. Porque precisa. E aí, se tiver que abandonar, lembre-se que existem regras. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte. Eu recebi uma mensagem... Dizendo que tem uma avaliação final. Essa avaliação final não rola na minha disciplina. Por que que não rola? Porque você já faz a recuperação ao longo do período. Se, por acaso, eu for obrigado a dar a recuperação final... Eu não vou dar a recuperação ao longo do período. Porque seria recuperação da recuperação. Não é? E recuperação ao longo do período é muito melhor do que recuperação final. Mas, independente se for recuperação final ou recuperação ao longo do período, as pessoas têm que fazer os esboços dos modelos. Por que que você faz o esboço do modelo? Porque ao fazer o esboço do modelo, você está gravando como é que é aquele modelo. E vai ser cobrado lá na sua prova. Então, eu sempre peço antes da... Na verdade, quando a pessoa está estudando, vindo à monitoria, Que ela faça os esboços. E eu falo sempre assim... Faça o esboço. Você vai estar estudando. Se você fizer a prova e tirar mais de 60, tirar 100, seja... Legal, perfeito. Os esboços ajudaram você. Agora, se você tirar menos de 60, você tem que apresentar esses esboços. Então, é ideal que você faça isso ao longo das aulas, ao longo do curso. Hoje, recepcionalmente, por isso eu perguntei pela folha de ofício, Eu vou pedir para vocês fazerem começar esse esboço aqui hoje. Como é que funciona? Dessas aqui, desses modelos, que são modelos da matéria que vão cair na prova. Como é que funciona um esboço? O esboço não é nenhuma obra de arte. Se você quiser colorir, fica mais fácil para você. Se você não quiser colorir, você desenha, indica as cores, indica o nome das estruturas. E isso que é o importante. Então, você vai pegar esse modelo, por exemplo, que é o modelo que eu falei dele, Fazer o desenho mais próximo possível dele, e indicar laranja, bexiga urinária, azul escuro, ducto deferente. E assim você vai fazendo. Está combinado? Então, hoje, vocês vão fazer esses esboços. Todo dia que a gente terminar mais cedo que der, Deus quiser, vai dar sempre. A gente vai ter uma atividade aqui. A atividade de hoje é essa. Fazer os esboços sob minha supervisão. Para que esses esboços, vocês consigam tirar mais deles depois. Os próximos, os esboços, os próximos, pelo menos uma maioria deles, vão ser feitos sob a supervisão das monitoras. Para você fazer o esboço, não é para fazer em casa. Por quê? Porque você bate, tem gente que chega e fala assim, vou bater uma foto e vou fazer um desenho em casa. Quem que me garante que é você que está fazendo desenho? Concorda comigo? Você pode pegar a foto, chegar para o seu irmãozinho e falar, ó, te pago um refrigerante se você fizer esse desenho para mim. Vai fazer mole, mas não se viu para os propósitos que a gente queria, que era você estudar. Então, o combinado é, faça o esboço você. Para garantir, faça na presença da monitora. Então, hoje, agora vocês vão começar a fazer os esboços desses modelos que estão aqui. Como é que funciona? A gente põe os modelos na mesa e vocês vão desenhando. Então, vocês sentem aí, a gente, é o mais fácil de deixar os modelos em cada mesa e você vai escolhendo a ordem que você quer fazer os desenhos. Está combinado? Vamos começar então? Então, se entrega no final do ano já.